E a minha resenha de hoje será desse maravilhoso lançamento da Perfumaria Natura. Quem aí tá curiosa para conhecer o Luna Viva? Gente, perfumão! Quem gosta de fragrâncias aí com bastante presença floral branca... Precisa hoje esse perfume. Eu já borrifei ele aqui na minha fitinha. O Luna Viva não teve ainda sua pirâmide divulgada, mas eu sinto, né? Vou compartilhar o que eu sinto aqui pra vocês, algumas presenças. De saída, gente, eu sinto um lado cítrico, né? Provavelmente bergamota, mandarina. E um lado frutado, bem aquoso. Como se fossem frutas mais suculentas, né? Frutas frescas. Conforme o perfume vai evoluindo, a presença da floralidade se torna bem marcante. A gente tem bastante tuberosa, adocicada, bem achicletada. A gente tem um jasmin aqui bem cremosinho. Ai, gente, que delícia. O jasmin aqui é bem pronunciado também. E lírio do vale. Então, esse perfume, ele tem um corpo floral bem expressivo, né? Desde a saída. E marcante. Uma base aí que provavelmente tem bastante patchouli. Acredito que vetiver, almíscar. Acredito que também tem um pouquinho de baunilha. Então, ele fica com uma base, né? Mais terrosa. Ele traz essa presença do patchouli também bem marcante, bem protagonista. É uma fragrância que passa por fases. Quando a gente passa ele, ele parece que vai ser assim, até sufocante. Com essas flores muito pronunciadas, né? Ele é bem bombástico na saída. Só que depois, quando o perfume vai evoluindo, vai secando, ele vai ficando mais confortável. Então, ele fica com essa floralidade branca gostosa, mas não tão agressiva. Sabe aquele floral branco tão assustador? Não. É só mais na saída. Então, às vezes as pessoas vão provar esse perfume e vai achar que ele é assim, um estrondo. Aquele perfume é assustador. Mas não. Ele vai acalmando, vai ficando mais leve, mais confortável e fácil pra usar. Ele fica versátil. Ele é muito bom. Uma boa durabilidade, né? Uma durabilidade aí de aproximadamente 5 horas, 6 horas na pele. Ele vai projetar bem na primeira hora. A primeira meia hora, ele é bem expansivo. Depois, ele vai se acalmando. É um perfume, assim, divino, incrível. Me surpreendeu. Um lançamento que me surpreendeu bastante.